Você provavelmente deve ter ouvido alguma coisa sobre mochila solar nesses últimos dias, né? Novidade ou não, uma coisa eu tenho certeza. Você já ouviu a história de que baratas podem sobreviver a uma explosão nuclear, né? Parece loucura, mas essa conversa de barata e mochila solar faz todo sentido. Quer ver só? Vem comigo! Uma equipe de pesquisadores japoneses criou as baratas ciborgues, que auxiliam nas buscas de desastres como terremotos. Elas recebem esse nome porque carregam uma espécie de mochila que possui uma película de célula fotovoltaica. Essa película gera energia e assim os pesquisadores conseguem controlar os movimentos do inseto quando eles estão dentro de áreas perigosas. Essa inovação está em fase de estudo e fica tranquila porque ela não prejudica a vida das baratas. Após a fase de teste, elas conseguem viver naturalmente. A prática de colocar mochilas solares nos animais é muito eficaz para diversas situações. Na Austrália, por exemplo, elas foram colocadas em uma ave para preservar a espécie que está em extinção. E aí, você curtiu a ideia? Conta pra gente aqui nos comentários e bora pensar sustentável! Tchau! Tchau! Tchau!